Você vai ver nesta edição especial do TeleBrasil TV. Os serviços de telefonia e transmissão de dados no Brasil vão passar por uma mudança radical com a licitação das bandas CD e E. Com isso, a Agência Nacional de Telecomunicações quer sintonizar melhor o modelo criado há dois anos com a privatização. A expectativa é que o mercado reformulado movimente quase 20 bilhões de reais até 2005. Para o consumidor, isso representa mais uma revolução. Depois da conquista da telefonia móvel e do acesso à internet via celular, o aparelho vai virar um computador de bolso sem fio. E na entrevista, o pesquisador Omar Branquinho fala sobre o novo cenário das telecomunicações no Brasil. Está no ar o TeleBrasil TV. Em menos de dois anos, a competição vai ser total no setor de telefonia e de dados no Brasil. A chegada do serviço móvel pessoal, conhecida pela sigla SMP, vai reconfigurar o cenário de fornecedores e operadoras. As operadoras do celular querem atuar como fixas. As fixas vão tentar ganhar mobilidade. O mercado caminha para uma onda de fusões, aquisições e associações. A Anatel, que separou as empresas para estimular a competição, agora força um enxugamento do mercado. Até 1998, as telecomunicações eram um negócio de Estado no Brasil. Era a época do sistema Telebrás. Uma só holding e 27 subsidiárias. Com a privatização, elas foram reagrupadas em operadoras fixas como a Telemar, no sudeste e nordeste. As de longa distância, como a Embratel. E as celulares, como Telefônica e Telesp Celular, entre outras. A telefonia entrou na época das bandas, que representam faixas definidas de frequência. A banda A reúne empresas celulares herdadas do sistema Telebrás. A banda B trouxe a competição com os celulares digitais. E a banda C, que chega para aumentar as opções para o usuário e traz a tecnologia GSM, usada na maior parte do mundo. A escolha da faixa de frequência de 1.8 GHz pela Anatel não foi apenas uma decisão de ordem técnica. Foi também uma estratégia do governo para começar a mudar o modelo das telecomunicações no país. Com a banda C, surge uma nova sigla, SMP, Serviço Móvel Pessoal. Na prática, é o mesmo celular com capacidade de transmitir voz, dados e, no futuro, imagens. De acordo com especialistas do setor, isso significa a possibilidade de fusões entre operadoras de telefone celular. Segundo as regras que ainda não foram publicadas, os operadores podem decidir optar por uma licença no 1.8, nas regiões onde não tem uma estrutura celular hoje em dia, ou então realmente mudar completamente para a banda de 1.8. Então, é uma decisão estratégica de cada operadora em si. A Anatel vai dividir o Brasil novamente em três áreas para a prestação do serviço móvel pessoal, como fez para a telefonia fixa. Para cada uma das áreas, serão licitadas três licenças, chamadas de bandas C, D e E. A partir de dezembro de 2001, as novas operadoras poderão prestar serviço de longa distância nacional e internacional. Em 2002, a desregulamentação será total. A Anatel vai emitir licenças independentemente do serviço a ser prestado e se houver banda disponível. O serviço móvel pessoal traz para o Brasil uma nova tecnologia, o GSM, desenvolvida na Europa e utilizada por cerca de 320 milhões de pessoas no planeta. Os fornecedores de infraestrutura e aparelhos celulares vão disputar um mercado estimado em 18 bilhões de reais. Até 2005, cerca de 5 milhões de brasileiros devem estar falando de um celular GSM. Ganham com isso empresas que tinham pouca ou nenhuma participação no mercado brasileiro de celulares, como Alcatel e Simens, que figuram na lista dos maiores fornecedores GSM do mundo e vão investir cerca de 200 milhões de reais no Brasil. Esse investimento, para os próximos anos, compreende a fabricação local, tanto de terminais como de redes, compreende a habilitação do nosso pessoal do ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias e de software no Brasil, treinamento do pessoal, aliás, um centro de treinamento com sistema de referência está sendo instalado, está sendo instalado já em Curitiba. E nós, então, temos plena convicção que iremos participar do mercado brasileiro, habilitados a ser a melhor solução de fornecimento de soluções GSM para os operadores que vierem a operar no mercado brasileiro. A Lucent Technologies, que defendia a adoção da faixa de frequência de 1.9 GHz, garante que não vai precisar investir muito para tentar abocanhar 30% do mercado de infraestrutura para os celulares GSM. Como se já tem um parque industrial, uma estrutura fabril preparada, fazer uma tecnologia a mais, que é o caso do GSM, é um investimento incremental. Quer dizer, nós já investimos aqui no Brasil por volta de 150 milhões de dólares até o momento, e fazer o GSM aqui no Brasil é um investimento adicional, pequeno, que não é relevante nesse montante que nós já investimos. Marcelo Angione, diretor de novos negócios da Nortel, também afirma que apesar de a empresa ter sido contra a adoção da frequência de 1.8 GHz, o cenário daqui para frente é favorável. A Nortel pretende atacar todas essas possibilidades de negócios. Sabemos que clientes nossos instalados no Brasil têm interesse por essas regiões, por essas licenças, e também sabemos de clientes no exterior que podem vir ao Brasil, e nós pretendemos trabalhar com esses clientes. Todas essas mudanças abrem caminho para uma outra revolução que chegará em poucos anos, a terceira geração de telefones celulares. O nome, inclusive, talvez fique obsoleto. Os aparelhos serão uma espécie de computadores pessoais de bolso conectados sem fio à internet de alta velocidade, que vão trazer para as nossas vidas cenas só imaginadas no cinema. Assim como o Brasil, a Colômbia também planeja aumentar a competição na telefonia celular. A ministra das Comunicações do país, Cláudia De Francisco, afirmou que a intenção do governo colombiano é iniciar o processo de licitação da banda C local em janeiro de 2001. De acordo com a ministra, se tudo correr conforme o cronograma, o anúncio das empresas vencedoras será feito em março do ano que vem. As operadoras de telefonia fixa devem entrar na disputa pelas novas bandas de telefonia celular. A estimativa dos analistas é que, com a abertura do mercado, o Brasil tenha 5 milhões de terminais operando até 2005. Com a licitação das novas bandas C, D e E, em menos de dois anos a telefonia no Brasil irá sofrer uma revolução. Hoje, duas operadoras de banda A e B operam serviços de telefonia móvel em cada estado. A ideia é que sejam cinco operadoras até 2002. As empresas também poderão oferecer serviços de ligações de longa distância e as concessionárias que atuam na telefonia fixa, como Telemar, Brasil Telecom e Telesp, poderão oferecer serviços de telefonia móvel. Para os consumidores, a mudança não será tão notada, a não ser pela grande oferta de preços e serviços. De acordo com a CEL, a Associação Nacional dos Prestadores Móvel Celular, que reúne as 22 operadoras do país, a escolha da faixa de frequência 1.8 GHz não era esperada pelas operadoras, que tinham preferência pela 1.9 por ser um sistema compatível com as redes já existentes. A agência reguladora prevê que operadoras das bandas A e B migrem do serviço móvel celular para o serviço móvel pessoal, o que asseguraria um aumento de banda, permitindo-lhes oferecer novos serviços para seus clientes e também ligações de longa distância. De acordo com a CEL, as empresas ainda não possuem uma posição oficial sobre o assunto. As operadoras preferem aguardar até setembro, quando sai a regulamentação final do projeto. Mas, mesmo assim, para eles uma coisa é certa. A competição aumentará ainda mais. O reflexo disso é uma reestruturação do mercado com novas empresas, fusões e aquisições. As operadoras de telefonia fixa também podem participar da licitação. Em Bratel, Intelig e Telemar já assumiram o interesse em participar dessa nova operação. Há menos de um ano, no Brasil, a Intelig já se prepara para operar telefonia móvel no país. Até 2002, a empresa vai investir 2 bilhões e 800 milhões de reais. Nós estamos olhando todas as alternativas de criando consórcios nesse país para que a gente possa trazer o know-how das operadoras de GSM e, ao mesmo tempo, trazendo o capital necessário para um investimento que será muito, muito grande. Nossa intenção é cobrir o país inteiro, é participar nas três regiões. E isso requer um investimento maciço. A gente acredita que o modelo como ele foi desenhado, ele é muito bom. As nossas contribuições realmente vão ser mais sobre detalhes, sobre pequenas melhorias e uma observação fundamental que é sobre o aspecto da frequência dos 900 MHz, que é muito importante em termos de cobertura. Sem essa frequência complementar, as bandas C, D e E teriam que investir muito mais. Proibida de participar da licitação da banda C este ano, a Embratel confirma a disposição de disputar as bandas D e E em 2001, entrando em operação a partir de 2002. Nós achamos muito importante ter a oportunidade de participar e, dadas as condições boas, fazer uma participação nativa e temos, obviamente, a grande esperança de participar nessas licitações. As empresas do setor de telecomunicações aguardam as regras finais da Anatel para a licitação das bandas C, D e E. Elas estão de olho no mercado que deve movimentar cerca de 20 bilhões de reais nos próximos cinco anos. As operadoras que já atuam no mercado brasileiro e um grande número de prestadoras internacionais de serviços de telecomunicações estão se preparando para disputar as licenças do serviço móvel pessoal que serão leiloadas ainda este ano. As estimativas são que mais de 5 milhões de terminais estejam operando até 2005 e as empresas fornecedoras de equipamentos e serviços prevêem gastos de quase 20 bilhões de reais para a implantação das novas operadoras. Esse novo mercado representa cerca de 15% do mercado total de telefonia móvel no Brasil. As empresas americanas, inclusive as japonesas, também demonstram um grande interesse no mercado brasileiro porque, independente da tecnologia que está sendo utilizada, o mercado, como eu disse, é muito interessante. É um mercado que vai crescer a uma taxa muito forte e isso que é a principal atratividade para o operador, a demanda. E o mercado brasileiro tem demanda. Já entre as operadoras celulares, o tema envolve uma série de possibilidades que vão desde a mudança de faixa de operação até uma possível fusão das diversas empresas que já atuam no mercado brasileiro. Mas a disputa certamente não se limitará a essas operadoras em sua maioria controladas por capitais europeus e norte-americanos. Algumas delas já estabelecidas no Brasil, como a própria Telefônica, a MCI via Embratel, a Telecom Itália, empresas que ainda não estão estabelecidas no Brasil, mas que pretendem vir e estabelecer uma nova estratégia no mercado brasileiro via a operação de celular, como a AirTouch, a Bridge Telecom, a Vodafone. Uma série de empresas que hoje, a própria Unipoint americana, que também vão estar focando no mercado brasileiro. No entanto, a maioria das empresas prefere não falar do assunto enquanto as regras definitivas não forem liberadas pela Anatel. A Portugal Telecom, que controla a Telesp celular, é uma das exceções. Admite o firme interesse em adquirir licenças com investimentos previstos em até 6 bilhões de reais nessa operação. Pensando nesse mercado promissor, a Inepar Telecom S.A. e a norte-americana IMC começam a operar a partir do próximo mês no Brasil. A partir de setembro, nós vamos estar oferecendo para as operadoras de banda A e banda B já instaladas no Brasil, a possibilidade do roaming internacional pré-pago. Isso faz com que o assinante possa ir para algum dos 110 países que a IMC tem acordo, utilizar lá um telefone, e esse telefone pode ser utilizado tanto da maneira convencional quanto da forma pré-pago, que já é algo bem conhecido aí do usuário brasileiro. Um problema para as Forças Armadas Brasileiras. Até hoje, a faixa de frequência de 1.8 GHz era ocupada por empresas como a Embratel e pelo Estado Maior das Forças Armadas. Com a chegada do serviço móvel pessoal, a partir de julho de 2001, todos terão que deixar o espectro livre para as novas operadoras que vão entrar no mercado. Todos os aparelhos de comunicação que existem utilizam ondas eletromagnéticas para funcionar. A TV, o rádio ou o celular utilizam uma determinada faixa de frequência do chamado espectro eletromagnético da mesma forma que a voz humana. Quando nós conversamos, nós estamos usando uma faixa de frequência de áudio para fazer essa comunicação. Eu estou fazendo vibrações no ar que chegam aos seus ouvidos e você entende o que eu estou falando. A gente pode provocar vibrações no ar muito mais rápidas do que a minha voz, e essas vibrações mais rápidas ocorrem em outras faixas de frequência. Por exemplo, a televisão usa uma faixa, os rádios AM usam outra faixa, a rádio FM usa outra faixa, e o telefone celular é a mesma coisa. Ele tem que usar uma faixa diferente dos outros serviços já existentes, para que um não interfira no outro. As operadoras que vão chegar com a banda C vão ocupar a faixa de 1.8 GHz, a frequência escolhida pela Anatel, que deixou a de 1.9 para os celulares da chamada terceira geração. Aparelhos que vão transmitir voz, dados e imagens com alta velocidade e muito mais qualidade. Até agora, a frequência de 1.8 GHz era ocupada por operadoras do antigo sistema Telebrás, e principalmente pelas Forças Armadas, que possuem 11 sistemas nesta frequência. Nos Estados Unidos, ela é de uso exclusivamente militar, por questões de segurança. Mas agora, com a decisão da Anatel, todos terão que mudar de faixa no Brasil. O Estado-Maior das Forças Armadas não quis se pronunciar sobre o assunto. Os especialistas não acreditam que a segurança do Brasil esteja em jogo. Então, imagino que o EFA já tenha conduzido estudos tais, que, na verdade, o EFA não existe mais, que existe agora o Ministério da Defesa, imagino que já tenha sido feito um estudo que verificou os custos comparados de entregar inteiramente essa banda de frequência para o uso civil, e que haja outras bandas de frequência que possam ser utilizadas por menos sistemas. E você fica agora com as cotações das teles na Bovespa. O Pesquisador Omar Branquinho, do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Campinas, é o representante brasileiro na União Internacional de Telecomunicações. Com seus trabalhos para o Ministério das Comunicações e Anatel, ele teve influência direta na escolha da frequência de 1.8 GHz para o serviço móvel pessoal. Para entrevistá-lo, estão no estúdio o jornalista Gilberto Scofield Jr., editor do IG Finance, especializado em alta tecnologia, e o jornalista João Carlos Fonseca. Olha, eu tenho certeza que nós vamos ter um excelente debate com esses especialistas que são vocês. Então vamos direto ao assunto. Eu começo aqui pelo Branquinho. Na sua opinião, você acha, Branquinho, que a escolha da Anatel para 1.8 GHz é precisível esse móvel pessoal que está chegando? Isso foi uma recomendação que não foi de acordo com a CITEL, da OEA. O que você tem a comentar sobre isso? Bom, na verdade a gente fez uma opção por um sistema onde está implantado o mundo todo. Então quer dizer, e também atendendo a uma recomendação da União Internacional de Telecomunicações para reservar uma certa faixa para a terceira geração de sistemas móveis. Qual é essa faixa que está? A faixa 1.9 e 2.2 GHz. Ou seja, é uma faixa específica, identificada em 92, em nível mundial, onde a gente realmente pode implantar o sistema de terceira geração aqui no Brasil. Quer dizer, não dava para ser 1.9 apesar da OEA, etc. Não, não dava, porque a OEA é um órgão regional. Nós estamos aí seguindo um órgão internacional onde faz a questão mundial. A faixa de 1.8 está limpinha ou os militares ainda têm que sair dela? Tem alguns ajustes ali a serem feitos, mas nada até onde se sabe desesperador, vamos dizer assim. E como é que foi o lobby das empresas? Para que isso acontecesse? Olha, a rigor, essa escolha de 1.8, ela já vem de longa data. Porque, como eu disse, em 92 já foi decidida a faixa da terceira geração. Então, desde 92 nós estamos vendo aí essa briga. Em 94, os Estados Unidos se desalinhou dessa faixa que a ITU identificou em 92, criando toda essa polêmica. Eu vou até perguntar ao Gilberto. Gilberto, por que o Brasil não entra logo em terceira geração, na sua opinião? Isso é uma pergunta que eu também me faço. Porque já é uma discussão em Europa, já tem licitações ocorrendo lá. Alemanha, Inglaterra principalmente. Sobre críticas, inclusive, eu queria saber a sua opinião. Você é um especialista nessa área. Fala-se que se privilegia o preço da licitação, ou seja, o dinheiro arrecadado pelo governo e não o serviço prestado à população. Eu não sei se falasse um pouquinho sobre isso. Por que a gente não caminhou direto? Ou por que a gente não está caminhando paralelamente à banda C, junto com a terceira geração? Seria bom para todos nós, por exemplo. O Embratel está louco para isso, que eu sei. Pode ir. Mas, a rigor, o que vai acontecer é isso mesmo. Eu acho que o Brasil simplesmente se colocou na posição de tomar essa decisão. Da outra maneira, eu não conseguiria. Então, exatamente esse é o nosso ponto mesmo. E passo a passo. Primeiro é um ponto oito. Mas acontece que a terceira geração ainda não está madura. Não está. Ela vai entrar no Japão, é o primeiro país que vai entrar em 2001. E a Europa, ela tem o GSM ainda para desenvolver, acrescentando novos features, novas características. E a terceira geração, sem dúvida nenhuma, é a grande meta de todos os países. Esse 1.8 vai favorecer o GSM. Quer dizer, todos nós aqui podemos ter um telefone GSM, etc. Mas como é que você vai se comunicar com o que já está aí? Fazer o roaming, que se chama. A rigor, o roaming nacional, ele vai ser possível utilizando alguns terminais duais. Que as empresas, como por exemplo a Simens, vão colocar no mercado. Fica um pouquinho mais caro, mais caro um pouquinho. Com certeza, tem essa tendência de ficar mais caro. Mas depende muito do arranjo do negócio, tá? Dessa necessidade do roaming. Então, a questão custo, principalmente sistemas móveis, é uma questão muito delicada. Porque quando se tem um mercado de massa, a questão custo passa a ser esse mesmo plano. É, principalmente para o povo que paga o pré-pago, né? E até o pré-pago, às vezes até não está conseguindo. Então, esse celular... Por isso que eu falei da licitação da terceira geração. Qual é o modelo ideal de licitação? Que se preocupa em estabelecer meta de performance da operadora ou o que dá mais dinheiro para o governo? É, a questão do custo que se recebe, quando se faz o dinheiro que se recebe, é uma questão que... Quando você tem aspectos técnicos que tem que ser levados em consideração. Na verdade, em qualquer licitação, isso na própria Telebrás a gente fazia assim, você tem aspecto preço e técnica. Então, você tem que fazer um balance das duas coisas. Mas na Alemanha, na Inglaterra, não parece que não foi assim. Na Alemanha, eles foram atrás do dinheiro. Do dinheiro. Na França, por exemplo, eles não têm leilão. Eles fazem uma só... Não tem leilão, é direto, né? Só através das características técnicas. Já compra direto. Das características técnicas. Não, é feito todo um trabalho de escolha da melhor tecnologia, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou aproveitar que o Gilberto, né? Que é um craque em obras de tecnologia, Nasdaq, só sonha com Nasdaq, né? Que, aliás, é antigo, né? Nasdaq não é novo, não. Não é mesmo. Eu queria perguntar para você o seguinte. Essas novas licitações na Anatel, vão trazer novos players para cá? Ou vão ser os mesmos que se rearrumam e tomam conta do Brasil, etc, etc? Como é que você vê isso? Há controvérsias. Há quem acha que podem vir novos players. Gente que não entrou nas primeiras licitações e que gostaria de manter um pé no mercado que tem um potencial de consumo muito grande. Enfim, é a mesma discussão que teve na época da privatização. Por exemplo, uma telefônica pode ter celular e fixo, tudo, em todo o Brasil? Há quem acha que vai ser uma meia dúzia de grupos que já estão aqui. Que acabam ficando, né? Que acabam ficando uma coisa meio oligopolizada, enfim. Há controvérsias, há discussões sobre isso. E o que tomaria conta desse oligopolio? A Anatel, o CAD? É a função da teoria. Teria que ficar bem mirante para olhar isso aí? A teoria é isso que a gente está percebendo. Agora, na prática, não sei. Mas, Branquinho, tem um assunto aí que todo mundo está falando. Fala-se em terceira geração, fala-se em serviço móvel pessoal, fala-se no futuro, mas fala-se também no tal do WAP. O que é esse tal de WAP e o que ele pode trazer agora para amanhã, para mim ou para você, etc.? Na verdade, o WAP é um protocolo. E como a própria internet, que também é um protocolo, ele acabou virando nome para serviços. Então, quando a gente fala de WAP, quando você aplica esse protocolo num terminal não muito adequado, onde você tem a dificuldade até para ver as informações... Tipo celular. Tipo celular, você vai ter realmente, efetivamente, alguns dessabores, principalmente pelo seu referencial, que é o computador. Você está vendo o computador, vê o seu meio, vê se... Você tem esse feeling de que tem coisa melhor do que aquilo ali e você está com aquele negócio ali... Que tem um serviço de notícias que você não consegue nem ler o título. Exato. E, Gilberto, quer dizer, o que você acha do WAP? É uma moda que vai pegar, não vai pegar? Eu acho que... Saldo bancário. Eu acho que não. Você sabe que eu me entusiasmo mais, por exemplo, pelos micros de mão do que propriamente pelo tecnologia, o WAP em celular, assim. Eu acho, por exemplo, que um palme desse tem mais chance de fazer sucesso em março, como já tem 6 milhões vendidos no mundo hoje, tem 250 mil no Brasil... Você está falando a verdade de um web device. Pois é. Eu acredito mais nesse processo de um aparelho como hoje. Olha, nós vamos ter que encerrar o programa, mas antes, a última, essa é uma pergunta para você responder rápido para um assunto complicado, hein? Eu quero ver se você tem síntese. E MT2000, o que é que é? Rapidamente. É o sistema de terceira geração, já identificado pela União Internacional de Telecomunicações há muitos anos. e a gente vem trabalhando através da Anatel e do Minicom no passado, nesse tema de terceira geração que chega no Brasil e o WAP com certeza funcionaria com o protocolo. porque o programa está terminando. Muito obrigado pela sua entrevista. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL